Oi, eu sou a pregadora Tia Lu e eu sou a Beatriz, filha da Tia Lu. Isso mesmo, e hoje nós estamos aqui para dar mais uma aula, mais uma dica para você que quer fazer culto online e não sabe por onde começar. Bom, hoje vamos falar sobre voz, qual é o tom de voz adequado para fazer um vídeo. Nem toda criança, nem no presencial e principalmente no online, não gosta que a tia faça aquelas vozinhas, sabe? Oi! Oi, Bia! Oi! Ai, não sei como você está. Eu estou bem, e você? Ai, eu estou muito bem. Não, as crianças não gostam de ser tratadas assim, como se elas não fossem, né? Realmente entender aquilo que você quer ensinar, que você quer passar para elas. Crianças querem ser tratadas como crianças, não como bebezinho, como aquelas vozinhas, carinha, boquinha, né? Então, fica aí essa dica para você, tia. Se você tem uma sala de bebê, uma sala de culto, onde você já tem as suas crianças, você vai continuar sendo aquilo que você é na sala, né? Não precisa inventar muita coisa, não precisa de muito adereço, tudo muito colorido, porque criança, ela não vai se preocupar com isso. Ela quer ver a tia, o momento dela, aquele momento que vocês tinham, um pouquinho, nem que seja online. Mas, para isso, você precisa falar com um tom normal, com um som de voz tranquilo, relaxada. Sabemos que, devido à quarentena, tem muito barulho de construção, cachorro, música. Então, você vai escolher um horário bem bacana, um horário que está tudo mais calmo aí na sua região, para você estar fazendo o seu vídeo. Então, você, primeiro, vai colocar a sua câmera, você vai olhar para o meio da câmera, né? Para poder pegar esse ângulo todo e a criança sentir que você está olhando para ela, está mais perto dela, tá bom? Não vai ficar olhando para a ponta do celular ou para outra ponta, né? E ficando assim, porque senão dá a impressão que você não vê a hora de acabar, tá? Uma outra coisa que é muito bacana, que vocês devem fazer, é a iluminação. A gente acaba vendo alguns vídeos que me mandam, né? Me perguntando o que eu acho. E os vídeos acabam sem iluminação. O celular é até bom, o som está bom, mas a iluminação está muito escura. Então, coloque uma luz branca, né? Para poder clarear bem o ambiente, tá? E uma outra dica também é música de fundo. Tem pessoas que colocam música de fundo e atrapalha aquilo que você está falando. A criança, ela consegue ouvir e prestar atenção naquilo que você está falando. Se você coloca uma música, aí já tira a atenção dela. Então, como é um culto online, eu sempre sugiro para as minhas alunas estar fazendo somente a voz. Momento do louvor é o momento do louvor. Você vai dançar, você vai brincar com as suas crianças. O momento que você está ensinando, falando, vai ser somente a sua voz, ok? Uma outra dica, Bia. Lembra de alguma que foi perguntada hoje? Ai, eu tinha uma. Tinha uma dica. Ah, lembrei. Foi sobre o desafio. Tia Lu, lembra? Tia Lu, o desafio. Todo mundo estava animado, criança estava animado, pai, mãe. Todo mundo queria fazer desafio. Na primeira semana. Na segunda semana. Na terceira semana. E agora? Ninguém mais quer. O que será que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado, tia. Nadinha. O que acontece? É que virou muito cansativo, né? Todo dia um desafio. Aí você pega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Um desafio. Na segunda-feira, um novo desafio. Então, virou uma rotina. E o culto online. Exatamente. O culto online, o povo não gosta de rotina. Na igreja, no presencial, a gente segue uma liturgia. Segue uma rotina. É bem legal. Na salinha, ter rotina. Na IBD, ter rotina. Mas no culto online, você precisa sempre trazer algo novo. Um dia, você vai começar com a pregação. No outro dia, você vai começar com uma dinâmica. Um dia, você vai usar recursos de EVA. No outro dia, você vai usar somente feltro. Num dia, você vai usar palitoche. E assim por diante. E vai ter dias que você não precisa usar nenhum recurso. É só você e a palavra de Deus. Mas também, uma outra sugestão. Então, pegue seus filhos, seu marido. E faça um teatro dentro da sua casa. Grava e manda para as suas crianças. Encenando uma passagem bíblica. Ontem, eu estava aqui no canal. Vou falar isso para vocês. Nem ia dar essa dica. E o Miguel estava aqui conosco. E eu falei assim. Miguel, você tem aquele chapéu de palha? Ele falou, tenho, tia Lu. Tenho sim, do ano passado. Ah, você tem um chapéu de palha? O Miguel, para quem não sabe, é o meu vizinho. Ele estava nos vídeos anteriores. E eu falei assim. Miguel, que tal você aprender a parábola do semeador? Você sabia que o agricultor sempre tem um chapéuzinho? É, ele tem uma bolsinha. Que ele carrega muitas sementes. Que tal? E o Miguel ficou super feliz. Eu quero, tia Lu, eu quero aprender a parábola do semeador. E eu quero gravar lá para o seu canal. Tias, olha só a ideia que o Miguel acabou nos dando. Toda criança quer, então, ensinar. Quer fazer parte daquela história. Começa a falar com as suas crianças. Crianças, olha, a tia vai lançar sim um desafio. Essa semana, eu quero ver quem vai mandar para mim aquele hino. Um corinho tão antigo. Que é assim. Caminhando eu vou. Paracaná. Caminhando eu vou. Paracaná. E as crianças amam. Olha, criança, vamos ver. Quem sabe cantar aquele hino, né? Chuvas de graça. Quem sabe cantar o hino? Alvo mais que a neve. Manda aí você e a sua família no louvor. Nós vamos arrumar um grupo fechado no Facebook. Só da nossa igreja. Só da nossa EBD online. E vamos postar ali. Quando você sentir saudade desse momento em família. Você vai poder assistir os seus vídeos que vocês enviaram. As suas fotos. Momento da leitura bíblica com a família. Momento em que os pais estão orando junto com seus filhos. Vai lá, papai, mamãe. Tira foto. Manda para a tia. A tia vai colocar tudo nesse grupo fechado. Ninguém vai ter acesso a não ser a nossa igreja. Vocês vão ver que toda a família vai se envolver. Quando chegar em datas comemorativas. Ou até mesmo no final do ano. Vocês podem juntar tudo isso. Foto, vídeo. Esses momentos. E colocar como uma retrospectiva. E passar no data show da sua igreja. Então são ideias, coisas criativas. Simples, fácil. Que não vai gerar custo, né? Porque todo mundo que está acompanhando online. É porque está com internet e tem um celular. Então vocês vão conseguir fazer essas atividades. Tá bom? Então hoje essa foi a nossa dica. Eu espero que vocês estejam gostando. Se você estiver gostando. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe com vários amigos. Isso mesmo. E comenta aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão. Você pode também mandar lá no meu WhatsApp. Que é 12... 9-8-4-3-12. Isso mesmo. Tá bom? E na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o meu Instagram. Meu Facebook oficial. E a nossa página. Onde você encontra muitos moldes. Tá bom? E também o link do grupo novo do WhatsApp. Super beijo para você. Uma ótima semana. Lembre-se. Estamos preparando uma geração de adoradores. Vamos para a nossa missão. Tchau. 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 Tchau.